Aqui, o que ele está falando depois de dizer vocês são os macários, os felizes, se vocês adotarem o evangelho do reino de Deus não como dogmas externos, mas como convicções que emanem, que vazem, como fontes de conteúdo de consciência brotando de dentro de vocês, fazendo parte da fluidez do ser total de vocês, em coerência, em harmonia, cada vez maior, se for assim, se for assim, e só se for assim, preste atenção, se for assim, e só se for assim, vós sereis o sal da terra. Porque se você não é humilde de espírito, não tem esse húmus onde o evangelho tem lugar para fertilizar e crescer, se você não tem esse coração de Deus que chora por aqueles que choram, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram, se você não tiver esse desejo de que a vida melhore para todo mundo, que a desigualdade diminua até o dia em que ela acabe, tendo fome e sede de justiça, se você não busca purificar a mente, sentimentos, emoções, o coração, e tirar da sua alma todo o espírito de justicismo revanchista, odioso, vingativo, e adotar o perdão, a graça, a misericórdia, não importa tantas vezes quantas sejam as demandas de perdão que venham sobre a sua vida, se você não for uma pessoa construtora de pontes, um pacificador, um aproximador, um ente, graças a Deus, que quando chega não alimenta conflitos, e se você não puder resolvê-los, afaste-se, deixe quem quiser brigar consigo mesmo ou contra si mesmo, ou ficar falando sozinho, continuar falando sozinho, mas não alimente, não ponha um graveto no fogo do ódio dos que estão tomados por qualquer tipo de raiva ou de espírito diferente que vai produzir animosidade. Se você não puder fazer a ponte, se afaste. Espere a hora, espere o tempo, mas saiba que a única tarefa que você tem em relação aos homens não é construir muralhas, é fazer pontes de aproximação, de reconciliação, de encontro, que decorrem todas do perdão. Se você não for uma pessoa dessa natureza, você jamais será sal de nada. Aliás, Jesus diz aqui em Lucas, diz em Marcos 9, 49 e 50, diz em Lucas 14, 34, 35, que esse sal que não se lança como gosto bom na vida e que fica apenas no mesmo lugar é sal do sal, como tem um livro meu antigo, mas continua absolutamente contemporâneo e moderno e daqui a 100 anos continuará completamente vigente e se chama Sal Fora do Saleiro. Eu queria tanto que vocês todos lessem, porque é um livro essencial para quem quer entender o significado de ser discípulo de Jesus e você acha aí no meu portal caifai.net, no link livros, você acha o meu livro Sal Fora do Saleiro, porque o sal não pode ficar no saleiro. O saleiro é a sinagoga, era como, por exemplo, os essênios, que se sentiam superiores a todos os outros judeus, superiores aos sacerdotes, superiores aos fariseus, superiores aos elotes, superiores a toda outra casta religiosa de Israel, por isso se separaram, foram vivendo desertas e mediações do Mar Morto, lá em Cumbram, e se sentiam os seres pré-arrebatados, mas não influenciavam ninguém, eles se alienaram. Eu até posso ver Jesus dizendo aos seus discípulos e às multidões que estavam à volta dele, quando falou, vós sois o sal da terra, eu posso até vê-lo olhando na direção sul do deserto do Neguebe, aonde habitavam os essênios, que eram sal no saleiro. Assim como os fariseus não se misturavam com ninguém, era um sal no saleiro. Assim como a religião, que diz que você é santo, se você não tiver amigos no mundo, se você não for a festas de aniversário dos diferentes, se você habitar apenas o lugar chamado congregação, igreja, sinagoga, aí você é um ente do saleiro. E o que é que Jesus disse que acontece quando o discípulo não vai para o mundo? O que Jesus disse que acontece quando o discípulo não se imiscui na sociedade, não se derrama na existência, não se capilariza, não se dissolve, não desaparece no mundo. O que é que acontece? Jesus disse que ele vira só um monturo, vira pedra, vira pedra, você bota sal junto, não usa o sal. Você já teve essa experiência? Eu morei durante anos perto de uma grande salina, onde a gente ia de casa para lá, dava uma hora de carro. E houve um tempo na minha infância em que a gente ia como família lá de vez em quando, chamado Araruama, São Pedro da Aldeia, um lugar de salinas e já foi muito mais. E eu me lembro de subir montanhas de sal empedrado. E meu pai me dizia, esse sal aqui não presta para mais nada, porque ele virou uma montanha de sal. Ele só faz sentido se ele for logo tirado e ele for distribuído, para que ele não perca o seu significado, o seu sabor.